Oi pessoal, eu sou a professora Cíntia, professora de música, e hoje vim trabalhar com vocês um tema muito divertido, falar de uma compositora chamada Chiquinha Gonzaga. Hoje, aqui na TV Escola Jaboatão, estudaremos um pouco da vida e obra de uma compositora brasileira que lutou contra o preconceito, quebrou diversos padrões sociais no Brasil do século XIX e XX. Suas composições refletiam sua origem étnica, combinando ritmos europeus com africano, dando início à música popular brasileira. A participação de Chiquinha Gonzaga no cenário artístico brasileiro foi fundamental para a definição da identidade musical do país no início do século XX. Nascida da União de José Basileu Neves Gonzaga, militar, ilustre do Império, com Rosa Maria Neves de Lima, filha de escravos alforreados, mãe bastarda, solteira, dentro de um período histórico da sociedade patriarcal escravocrata, francisca de virgem Neves Gonzaga, popularmente conhecida como Chiquinha Gonzaga, nasceu em 17 de outubro de 1846. Após Rosa Maria Neves de Lima dar à luz a Chiquinha Gonzaga, José Basileu, o pai da tradicional família Gonzaga, decide unir-se com Rosa, contrariando o seu pai, que dizia que aquela união poderia arruinar a carreira militar que ele teria pela frente. Chiquinha Gonzaga cresceu em uma família de aspirações aristocráticas, tendo como padrinho o Duque de Caxias. Foi criada dentro de uma sociedade patriarcal, com uma educação rígida, para ser uma dama da sociedade. Fez seus estudos normais com o professor de referência da época, o Cônigo Trindade, e música e piano com o maestro Elias Alves Lobo. Chiquinha, desde cedo, apresentava muito amor e afinidade e desenvoltura com a música, tanto que, aos 11 anos, escreve sua primeira obra natalina, denominada Canção dos Pastores. Essa aí. Aos 11 anos de idade Aos 16 anos de idade, casou-se com o oficial da marinha mercante, Jacinto Ribeiro, casamento arranjado pelo seu pai. Seu presente de casamento foi um piano, o qual continuou sua dedicação, compondo valsas e polcas, desagradando o seu marido, que encarava o piano como seu rival, e a obrigou a escolher entre a música ou ele. Mesmo com três filhos, não aceita as imposições do marido e escolhe a música. Sua decisão repercutiu em um escândalo e vergonha para a família, sendo proibida de ver os filhos ficando apenas com o primogênito. O pai de Chiquinha Gonzaga declarou morta, proibindo até que seu nome fosse mencionado em família. Ora, uma mulher divorciada naquela época significava marginalização. Porém, foi adotada pela boemia carioca e teve como protetor Joaquim Antônio Calado, um flautista compositor considerado um dos fundadores do choro, músico excepcional, com o mais popular da época. Passou a frequentar o meio dos chorões, que a adoravam, respeitavam e admiravam seu talento, chegando a receber de presente uma polca querida por todos, composta por Joaquim Calado em sua homenagem. Casou-se em seguida, quando divorciou do primeiro marido, com João Batista de Carvalho. Teve uma filha e acabou divorciando novamente, perdendo mais uma vez a guarda da filha. Chiquinha voltou a lecionar aulas de piano e tocar em rodas de chorões, porém, trabalhava ganhando menos pelo fato de ser mulher. Naquela época, homens não aceitavam ganhar igual a uma mulher. Dificilmente conseguia lugares para trabalhar e, principalmente, tocar sozinha. O local que aceitasse a mulher tocando sozinha perdia o valor. O sucesso de Chiquinha Gonzaga veio em 1877, com a composição Atraente, uma belíssima polca que recebeu esse nome por arrastar os instrumentos presentes. Foi a polca Atraente que projetou o nome de Chiquinha Gonzaga para a fama. Essa polca agora e vamos ouvir. O seu café de Chiquinha Gonzaga será um dos instrumentos presentes. Não o seu denúncio. A partir da repercussão da sua primeira composição impressa, Chiquinha resolveu se lançar no teatro de variedades. Mesmo enfrentando o preconceito, escreveu diversas composições que não foram aceitas. Só em 1883, recebeu o convite de Arthur Azevedo para colocar sua música em uma opereta, porém com uma imposição. Ela teria que assinar com um pseudônimo de nome masculino. A justificativa de que, se utilizasse o nome de uma mulher, a peça perderia a credibilidade. Chiquinha se recusou e falou, ou vai com meu nome, ou minha música não vai participar. E a peça estreou sem a música de Chiquinha. A sociedade da época não aceitava de forma alguma uma mulher invadindo o espaço masculino. Chiquinha Gonzaga nunca aceitou a situação e sempre tentou combater a desigualdade. Em 1885, foi convidada a colocar sua música na opereta Corte na Roça, com o texto de Palhares Ribeiro, no Teatro Imperial. Isso aí são jornais da época, né? E aqui vamos ver. Em 1912, estreia a reconhecida opereta Forró Bodó, que foi um sucesso, chegando a 1500 apresentações seguidas. Bateu recorde desse gênero no Brasil. O Corta-Jaca, tango brasileiro, popularmente chamado Gaúcho, é uma das músicas mais gravadas e conhecidas de Chiquinha Gonzaga, ao lado de O Abre Alas, Lua Branca e Atraí. Essa música nasceu nos palcos teatrais. Em 1889, regeu no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara um original concerto de violões, com o intuito de desestigmatizar o título de Instrumento da Boemia. Participante de inúmeras causas sociais do seu tempo, denunciando assim, lutando contra o preconceito e o atraso social, abolicionista fervorosa, passou a vender partituras de porta em porta, a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora. E com o dinheiro da venda de suas músicas, comprou a alforria de vários escravos, incluindo José da Flauta, um escravo músico. O pai de Chiquinha Gonzaga nunca a perdoou nem aceitou o seu sucesso. Chegava a mandar pessoas comprarem suas músicas e destruírem. Pode-se imaginar o desconforto de um ilustre militar do Exército Imperial, em pleno século XIX, dentro de uma sociedade patriarcal, escravocrata, aristocrática, na qual as mulheres eram educadas para serem exemplares damas da sociedade. Ter uma filha divorciada, trabalhando para o próprio sustento, vivendo de música, frequentando rodas de choro, escrevendo composições que estariam fora dos padrões sociais da época, ele não ia aceitar nunca. Chiquinha Gonzaga foi filha da mistura racial e social. Fato que ficou claro em suas músicas, cheias de ritmos e instrumentos. Seu desejo de adaptar o som do piano ao gosto popular, a tornaria a primeira compositora popular do Brasil. Ela foi a primeira chorona, primeira pianista de choro, primeira mulher a compor para a música ao, primeira maestrina no Brasil, uma das fundadoras da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Chiquinha Gonzaga foi pioneira e criadora da primeira marcha carnavalesca, ou Abre Alas, composta em 1899, inspirada nos componentes do cordão carnavalesco rosa de ouro, na qual se tornou um clássico e patrimônio nacional. Realmente, Abre Alas, né? Ela chegou abrindo alas de tudo. Abre Alas, que eu quero passar, peço licença pra poder desamassar. A jardinheira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardinheira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Em 1899, aos 52 anos, conheceu João Batista Fernandes Laje, um estudante de música de 16 anos. A diferença de idade era muito grande e, temendo o preconceito, Chiquinha escondeu o relacionamento, adotando João Batista como filho, chegando a mudar-se com ele para Portugal. Ela ficou com esse João até o final da vida dela. Chiquinha Gonzaga faleceu no Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1935, aos 87 anos de idade. E ela ficou com esse João Batista até hoje. Até nisso, ela foi rompendo o preconceito. Fecharemos hoje com Lua Branca, Chiquinha Gonzaga. Pra mim, uma das obras mais bonitas que ela tem. Se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Agora eu quero lançar um desafio para vocês. Pesquisar qual foi o intérprete cantor na gravação da música Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga, transmitida na novela O Cravo e a Rosa. E ficamos por aqui hoje com essa belíssima história de Chiquinha Gonzaga. Até a próxima aula!